Obrigada poesia O sol parecia pouco alto Mas oferecia um sol de tão esplêndida luz E lá fui eu sentado debaixo de seus pés Com folha e caneta na mão Comecei por dever de ofício escrever poesias Juro que não sinto outra harmonia Senão em poesia Ai de mim se por ela não tivesse bastante amor Tudo que eu perco na vida me é recompensado na poesia Pois com ela minha voz voa até onde os meus pés nunca pisaram Possuindo um lugar santo em casas de homens de ouvidos tapados Triste é que não sei se compreendem bem a paz nela escondida Com a poesia eu amo e pela poesia eu divorcio-me E apesar da minha eterna inocência A voz de claro Meu amor é poesia Eu amo poesia Obrigado poesia Obrigado poesia Obrigado poesia Obrigado poesia Obrigado poesia A CIDADE NO BRASIL